Parece que alguns animais aí, inclusive, morreram nesse tombamento dessa carreta que vinha aqui pela GO 070, quando por volta das 4 da manhã tombou ali no perímetro urbano da cidade de Goianira. A carreta, inclusive, era do próprio motorista. Ela teria passado ali algumas rodas naquela valeta que divide as duas pistas da GO 070 naquele perímetro urbano ali de Goianira. A carreta teria tombado, alguns animais fugiram, foram encontrados outros animais machucados. Enfim, o Tenente Alves vai dar mais detalhes sobre essa ocorrência. Boa tarde, Tenente. Boa tarde, boa tarde, Zoloares, boa tarde a todos. Então, é um acidente de trânsito, a princípio, tipificado como tombamento, onde o condutor seguia aqui na GO 070, sentido em Umas, na altura do KM 20 de Goianira, o veículo, segundo o condutor, o veículo, após fazer uma rótula, uma rotatória lá, a rota dianteira do veículo caiu no avalo e o veículo tombou. Então, o veículo via carregado com cerca de 105 bezerros, onde após o tombamento, dois bezerros haviam saído da carreta, no meio da cidade lá, e até então, um bezerro havia sido capturado. Então, a princípio, o condutor não machucou, e com relação aos bezerros, esse bezerro depois foi conduzido, essa carga depois de destombada, foi conduzido até em Umas, numa leiloeira lá, onde ia ser desembarcado, ia fazer um levantamento, ver como é que estavam as situações dos bezerros, após o acidente. Esses animais vinham de onde e iam para onde, Tenente? Pois é, os animais estavam sendo transportados do Rio Grande do Sul, e o destino seria Tocantins. Eram 105 animais? Isso, 105 animais. 105 animais, inclusive, Lóris, a gente apurou bezerros da raça Angus, que é uma raça de alto padrão e também alto valor. Inclusive, né, Tenente, o rapaz, o condutor da carreta, era o dono do veículo, então ele ficou muito triste, desesperado com aquela situação ali, porque além do prejuízo na carga, tem o prejuízo também no veículo, no caminhão dele, né? Verdade. Na realidade, teve algumas avarias no cavalo da carreta, que realmente estragou, mas felizmente o motorista não tinha machucado. E vale ressaltar também que a equipe que fez a ocorrência do local fez o teste de alcoolemia no condutor e também foi conferido a GTA, que é a guia de transporte de animais. Estava tudo ok, por isso o veículo foi liberado no local. O teste de alcoolemia deu negativo, né? Negativo. Pois é, muito obrigado, Tenente. Situação agora, né, chuvas chegando, Lóris. Pode ser que, às vezes, nessa primeira chuva, fica um restante de óleo na pista, quando bate a água, é possível ocasionar acidentes desta feita aí. Portanto, mais atenção para quem estiver na estrada aí, toda atenção ainda é pouco.